Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão, e só pensa em produção, e não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco Programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Browne, número 4, sala 116 É um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal Nosso telefone é 2522-6597 Nosso e-mail stivnf.gmi.com Ou nosso Facebook, Sinditrabe Vestuário de Nova Friburgo O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 18h Na sexta-feira, de 8h às 11h, de 13h às 17h, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais dois estagiários Para te atender de todos os dias, de 14h às 18h Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia Clínico em geral, que é a doutora Ana Lúcia Carriello E dois ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários Você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar a sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho O último contra-cheque e um comprovante de residência Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos Ou filhos que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece Nós temos uma colônia de férias, a colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios Tamoios é o segundo distrito de Cabo Frio, bem perto da linha, Rio das Ostra, Barra de São João Tamoios Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança Estrutura para receber você e sua família num final de semana de lazer na praia Construído pela diretoria do seu sindicato Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato, os seus dependentes Aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são 9 reais no seu contra-cheque Pode ir para a nossa colônia também E os sócios do sindicato dos textos, metalúrgicos, do CEP e dos químicos Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo Porque é importante você saber, você que é sócio do sindicato ou você tem aquela contribuição assistencial Pode usar o serviço dos nossos parceiros A Dentalprev, Dentalprev faz um serviço de odontologia Todo serviço de odontologia, a Dentalprev é parceiro nosso O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo Você faz os exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do sindicato dos textos A Estética Zen, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também A Estética Zen A Babeli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia Que cuida do seu cabelo, da sua pele ali no centro da cidade A Depilbelas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos Temos ainda um contrato agora com o Dr. Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista Que atende também os associados do nosso sindicato Já temos convênios de colégio, farmácias, para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços A contribuir para a luz Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato Liga para a gente, 252-265-97 Que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente O sindicato é quem propor a solução O temer é fácil, ele se aposentou com 55 anos Com um salário de 32 mil reais Para ele é fácil, né? Agora, para a maioria do povo brasileiro Nesse quadro de recessão, de desemprego, né? Em vez de receber um prêmio por trabalhar a vida toda O povo brasileiro vai receber um castigo Você tem quantos anos? 17. Pois é, se você quiser receber sua aposentadoria no teto máximo, você vai ter que trabalhar até os 66. Não tem condição. Não tem. É impossível. Eu já não vou estar bem de saúde mentalmente. Só vou estar só para descansar e aproveitar tudo que eu trabalhei e desfrutar do meu dinheiro suado e trabalhado durante o ano. Eu vejo com muita frequência e quase sem contestação a ideia de que imagine este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Ora bem, não é isto. Quando você, na reforma da Previdência, só esta palavra de natureza técnica que eu quero dar, se você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Portanto, se você cumprir esses dois requisitos, você tem 76% de aposentadoria. Eu não vou me aposentar porque eu não vou conseguir contribuir 49 anos. Isso é humanamente impossível. Principalmente o pessoal do interior, assim, que trabalha na lavoura, vai ficar muito mais difícil. Eles não conseguem trabalhar até 60, 70 anos para mais. Hoje a Previdência não conhece o segurado especial, que é o agricultor familiar e o pescador artesanal. A ideia da reforma é que eles passem a contribuir individualmente com a Previdência, de forma diferenciada dos demais trabalhadores. Assim, na hora de solicitar um benefício, os trabalhadores rurais estarão cadastrados. Atualmente, muitos precisam recorrer à Justiça para terem seus direitos reconhecidos. As regras serão as mesmas dos demais trabalhadores. Idade mínima de 65 anos e 25 de contribuição. O senhor está com quantos anos? 54. Se a reforma da Previdência for aprovada, o senhor vai ter de se aposentar no mínimo com 65. O senhor acha que isso está certo? Eu vou conseguir sobreviver, não. Não vou, não, porque eu já estou me aguentando mais trabalhar. E como é que eu vou, né? Não tenho condição, não. Se deixarem me aposentando daqui a cinco anos da atual norma, se não aprovarem, sabe Deus, talvez o povo brasileiro só vai se apresentar com atestado de óbito. O trabalho da Constituição Civil é um trabalho muito pesado. Correto, correto. Perfeitamente. Queima muita caloria, o desgaste físico é muito grande. Você fica debilitado precocemente. Então, não tem condições do cara pagar ininterruptamente 49 anos. Quando ele for aposentado, ele já está no caixão. Já contribuí 32 anos. Pode ser 17 anos. 17 anos. Eu estou com 60. Então, não sei se eu chego lá. 77 anos. Não sei se eu chego lá. E que condições o povo brasileiro chega nessa idade. A partir dessa faixa etária, né? Analisando, inclusive, do ponto de vista médico, quantos fatores de risco já passam a existir que não tinham. Então, já estaria com certeza na hora dessa pessoa descansar. O corpo já começa a ter deficiência e reflexo, entendeu? Mexer com alta tensão e baixa tensão é um perigo. Eu penso, por exemplo, num trabalhador indo para o trabalho, aos 60 anos de idade, 65, que a gente já vê isso hoje, ele tendo que pegar uma condução. Esse ônibus nem para para o trabalhador hoje. E as condições de saúde. A gente não tem saúde. A gente não tem condições mínimas para você enfrentar o mercado de trabalho até os 70 anos de idade. Eu, por exemplo, sou educadora, sou professora. Eu fico me imaginando em sala de aula aos 70 anos de idade. Como vai ser? O que essa criança vai receber de mim em termos de energia? Mas o Temer falou que se você contribuir 25 e tiver 65 anos, você já pode. Só que você só vai receber 70 e poucos por cento. 73% em cima de um salário que eu ganho, eu vou voltar para a escravidão. Se a lei for realmente aprovada, o que acontece com a população? A população recebe um retrocesso enorme. Então, assim, a categoria agora vai passar a ser escravos novamente. Algo que aconteceu em 1800, nós estamos vendo novamente. Se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Você gostaria de se aposentar com 55 anos e ganhar 30 mil por mês? É, aí é impossível, não é só... É, não, é possível o Temer. Isso é porque o Temer já está aposentado dele, já está com a aposentadoria dele. A maioria dos políticos aposentam por 8 anos. Mano de safado, o oficial Temer já está aposentado. Mano de safado, o oficial Temer já está aposentado. Mano de safado, o oficial Temer já está aposentado. O professor vai ter que começar a dar aula com 16 anos, gente. Quem dá aula com 16 anos, não está nem formado. E nunca perder um emprego, né? Nunca. Nunca perder um emprego. Se eu não morrer antes, ninguém consegue trabalhar 49 anos. Você está em tempo, porque você tem 15. Então você começa ano que vem e você trabalha até os 65 sem perder emprego. Eu quero estudar o meu direito, não quero trabalhar agora. Eu sou muito nova, eu tenho 15 anos, não é para me trabalhar, é para me estudar. Eu quero focar no meu estudo, no meu curso. Eu queria só que o Temer me respondesse o seguinte, como que um professor começando a trabalhar aos 16 anos vai ter qualidade no ensino. Aliás, é impossível um professor começar a trabalhar aos 16 anos para poder aposentar. Então ele quer dizer que não terá mais professor. Eu acho que vai ser impossível você permanecer 49 anos ininterruptos para se aposentar. Ainda tem a questão de perda salarial, né? Por exemplo, no caso de eu morrer, minha esposa não vai poder se beneficiar na integralidade. Só a metade. Só a metade. Se tiver um filho, ela ganha só mais 10%. Ou seja, 60%. 40% do que eu contribuí a minha vida inteira vai para o ralo. O déficit da Previdência neste ano foi cerca de 149 bilhões de reais, senador Eunício. E no ano que vem poderá vir a quase 200 bilhões de reais. É que nós nos acostumamos com esse bilhão. Achamos que não é nada, mas é um desastre. Antes da reforma, é decisivo e fundamental que as 500 maiores empresas que devem a Previdência sejam cobradas, bem como todos os que fraudaram a Previdência, políticos e funcionários, sejam primeiros punidos, não acessados, dinheiro devolvido. Nós sabemos que a Previdência tem condições de se sustentar. O que falta é séria e honesta administração. Duvido que a reforma vai começar pelo Congresso. Tira-se a aposentadoria especial deles. Peçam para eles pagarem do que eles recebem o INSS. Pede para que eles cobrem dessas empresas, todas as devedoras que tem por aí, para essas empresas devolverem para o cofre público aquilo que elas não pagaram. Só pegaram no cofre público. Quantas empresas hoje eu posso dizer para você que está devendo para o INSS e nunca pagou? Quer dizer, e se eles fizerem isso, será que não dá uma diferença? Se a verba da Previdência não fosse desviada para outras pastas, teria muito dinheiro. Para a manutenção da própria Previdência, para a manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões, é necessário que haja uma reforma. Se nós não fizermos nada, a gente corre um risco muito grande de ter uma séria dificuldade de pagamento dos benefícios previdenciários no futuro. O que eles querem fazer com a nossa Previdência, com a aposentadoria, eles querem nos dar o que? Não precisa mais atestar de óbito. Um professor com 65 anos em uma sala de aula, o que é que esse presidente quer? A Previdência está inserida na Seguridade Social e todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social, para quê? Para pagar juros, juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Que todo mundo olhe para nós, professores, para todos nós, porque se acabar essa aposentadoria, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. Estão tentando empurrar, goela abaixo, uma reforma que não tem amparo popular. Vai para a eleição e fala que vai fazer isso, que vai fazer essa reforma da Previdência, que vai fazer a reforma trabalhista, acabar praticamente com a CLT. Essa proposta não passa nas urnas. O presidente Terme, esse golpista, e aquele lupaná chamado Congresso Nacional, eles estão a serviço do capitalismo, a exigência dos correntistas, dos banqueiros, das transnacionais e do latifúndio. Você que trabalha com banco, os bancos estão vendendo mais previdência privada? Eu acho que sim, o pessoal está procurando bastante, porque eles querem garantir, que eles não sabem o que vai ser daqui para frente. Você paga como autônoma? Como autônoma eu pago. E por que você paga, se você não vai se aposentar? Agora eu estou pensando em não pagar mais, fazer uma poupança, todo mês juntar o dinheiro que eu ia pagar o INSS, eu estou pensando em juntar o dinheiro. Eles procuram fazer por conta, guardar o dinheiro para a Previdência, do que eles ficarem dependendo da Previdência Social do INSS. O golpe para tirar o presidente Dilma não foi para ferir Dilma de morte, para ferir nós, operários. É uma exigência do capitalismo. O Temer é apenas um instrumento dessa gente. Ele é o carniceiro da craça operária. Os homens a partir dos 50 anos de idade e as mulheres com 45 anos ou mais estão nas regras de transição. Eles vão ter de contribuir por um tempo a mais para a Previdência antes de se aposentar. Já os homens abaixo de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45 anos deverão se aposentar sob as novas regras. Ou seja, idade mínima de aposentadoria aos 65 anos e 25 anos de contribuição para todos. Tenho 45 anos. Ah é? Você vai cair, se essa lei for aprovada, você vai ter que trabalhar mais 50% do tempo que você tinha para se aposentar? Com toda certeza, com toda certeza. Você acha que você vai se aposentar um dia? Não. Você tem quantos anos de contribuição? Eu já tenho de contribuição uns 25 anos, viu? Tem mulher que ela é mãe e pai, ela não tem um esposo. Então ela chega do serviço, ela vai cuidar da casa, dos filhos, as responsabilidades. Então é mais que merecido. Na verdade, não é nada de gratificação. É justo a mulher ter uma aposentadura especial, porque a mulher tem dupla jornada. Por exemplo, eu vou chegar em casa, se meu marido estivesse aqui comigo, ele chegar em casa vai descansar. Eu não, eu tenho minhas responsabilidades. Dois filhos, casa para cuidar. E amanhã às 7 da manhã eu estou na sala de aula com todos eles. A senhora não é casada mais? Sou casada. Então dá um coro nesse homem. Não pode, senão quem vai sustentar? Ó, ó. O que tem coro aqui? O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, Curso de Informática, Colônia de Férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Browne, 4, sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Há vagas, professor ou professora, curso superior completo, salário base R$ 1.449,53 ao mês. Desde agosto de 2014, diarista, 2.760. Observação, diarista não teve a oportunidade de estudar. Se tivesse, poderia ser professor. Aí ela se dá mal, né? Com certeza, com certeza. Porque hoje em dia não vale a pena ser professor. Acho que vale a pena muito mais ser diarista do que ser um professor. Sem demérito a profissão do diarista. Absolutamente. Eu acho que todas as categorias, todos os profissionais, eles devem ganhar o que merecem. Não aquilo que é imposto para a gente. Estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras. E que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país. 54 anos, prestes a aposentar e vem essa palhaçada. Você vai ter que trabalhar mais quanto? Mais, quanto só Deus sabe, né? Se eu conseguir, né? Se eu faltava 10. Se eu conseguir. Agora vai faltar 25. É prova de aposentadoria, porque era 25. Eu vou ter que começar de novo. Com quantos anos na sua vida você contribuiu para a Previdência? Eu já contribuí 37 anos. Uai, então falta só 12 para você receber. Exatamente. Eu estou na vantagem. Do melhor do que muita gente por aí. Daqui a 12 anos o senhor vai estar com 75 anos. Exato, 75. Na flor da idade. Na flor da idade. Uma criança, praticamente. E vai poder curtir a vida até uns 120, 130 anos. Com certeza. Só na mãe, mano, no governo. Eu teria que trabalhar, se eu não me engano, até os 65 anos. Eu já comecei com 19 anos. Eu sou médico. E eu já completei a minha carga. Você poderia ter. Sim, exatamente. Então isso vai trazer, com certeza, grandes dificuldades. Eu acho que todo movimento é válido. Tem que ser bem discutido isso na sociedade e tudo. Mas, realmente, está colocando uma carga que vai ser bastante pesada para quem trabalhou tanto na vida e tudo. A briga é contra o sistema capitalista. Que o homem produz e vive na miséria. E quanto mais produz, mais miséria vem. O exemplo está aí. 20 milhões de pais de família e companheira desempregada. O gasto do INSS com proporção do PIB, ele está flutuando aí na faixa de 8%. Com o processo de envelhecimento populacional, no ritmo que a gente vê, quer dizer, esse gasto vai subir. Claro que não é de um dia para o outro. Isso daí leva um tempo. Mas vai subir para 17%, 18% do PIB daqui a quatro décadas, mais ou menos. Nada disso precisaria de estar acontecendo. Nós estamos todos sendo enganados. Porque este país não é qualquer país. É a nona economia do mundo. Maior riqueza está aqui nesse país. Nós temos 98% do nióbio, mineral mais estratégico do mundo, mais valioso que ouro. Está sendo contrabandeado, roubado. O meu estado de Minas Gerais recebe uma UFENG. R$ 2,72 por tonelada de nióbio extraído, senador. Não dá para comprar um pão de queijo. Uma tonelada de nióbio. Nós temos o petróleo. Terceira maior reserva do mundo. Maior reserva de água potável. Maior área agriculturável. Todos os minerais estratégicos. Todos. Nós temos uma riqueza em florestas, em biomas de todos os tipos. Como é que é possível colocar o gigante Brasil em crise? Anos seguidos com queda no PIB. E agora, essa contra-reforma que atinge a todos e todas. Ativos aposentados, pensionistas, urbanos, rurais, públicos, privados e futuros, futuros trabalhadores que não vão conseguir se aposentar. Vão pagar a vida inteira e não vão conseguir se aposentar. O senhor se aposentou com quantos anos? 65. O senhor já está no esquema? Tem, após o que eu tenho. Ah, legal. Massa. E aí? Quer dar uma entrevista também? Quer dar uma entrevista também? Você vai trabalhar muito, viu, bebê? Vai, vai. Até vai trabalhar muito e contribuir muito. Viu? Olha lá. Porque o que está por trás disso tudo é o interesse dos bancos. Bira, concordo com você. Cada vez que o governo usa o nosso dinheiro para fazer propaganda falsa na população, na televisão, falando do déficit, mentindo para a população com o nosso dinheiro, ferindo a Constituição, porque de acordo com a Constituição, o governo só pode fazer propaganda de interesse público e falar de déficit que não existe não é de interesse público. Cada vez que ele usa o nosso dinheiro, quantas pessoas vão lá e fazem uma previdência privada? E os bancos riem, porque esse modelo de previdência privada precisa continuamente de novos clientes. O que você acha que vai ser dessa molecada aqui hoje? Não terão mercado de trabalho, porque se eu não saio no tempo correto do mercado de trabalho para eles terem vagas, como que eles entrarão? Então, o que acontece? O caos será um caos. Por que eles não terão mercado de trabalho e nós não atingiremos nunca a aposentadoria? Porque o projeto é que nós morramos antes disso. Eu não estou lutando por mim, porque ainda que eu trabalhe mais de 18 anos, eu ainda vou conseguir aposentar. Estou lutando pelos meus filhos, pelos meus alunos, tá? Porque eu lutando pelos meus alunos, eu sei que um dia eles vão conseguir aposentar. Não aceito que os meus filhos não tenham direito à aposentadoria, eu não aceito a retirada de direitos da classe trabalhadora. Por isso eu estou aqui hoje e eu estou muito orgulhosa. Estou orgulhosa porque estava precisando da classe trabalhadora assumir o lugar dela que é na rua. Evidentemente que este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. Esse é o sistema capitalista. O tema é o lixo da história. No país tão rico. Ele e aqueles cachorros, deputados e senadores, a maioria deles absoluta, são prostitutas de quinta categoria. Eu estou vendo a cada dia os direitos serem retirados. Eu estou vendo a cada dia os trabalhadores serem esmagados. E a gente não pode aceitar isso. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter para onde correr. Se a gente aceita essa reforma do jeito que está sendo proposta, a gente vai morrer sem direito à aposentadoria. Por que não mexer no salário do Senado? Por que não mexer no salário do Senado? Por que mexer no salário do assalariado do trabalhador, que já ganha uma miséria? Vamos perguntar. Vocês gostariam de se aposentar com 55 anos e ganhar 30 mil por mês? Algum de vocês vai conseguir isso? Com certeza. Uma, assim, impossível. Sabe quem já conseguiu isso? Sei, o Senado, o governo, o Temer, aposentado, para ele está tudo tranquilo, está lindo para ele. Não é só no contraste dos prédios que a desigualdade se apresenta nas grandes cidades. Entre a curta distância do morro até a elite, também existe uma expectativa de vida que diminui. Conforme a periferia vai se aproximando. Um estudo da Rede Nossa São Paulo aponta que, enquanto em áreas mais nobres da cidade, se vive até os 80 anos. Nas regiões mais pobres, a expectativa de vida é inferior a 65 anos. É pensando neste mapa da desigualdade que especialistas prevêem que a população mais pobre não terá o direito de se aposentar caso a reforma da Previdência de Bolsonaro seja aprovada com a idade mínima de 65 anos. Estabelecer 65 anos como parâmetro comum para todos brasileiros e brasileiras pode significar confirmar uma desigualdade e confirmar os mais pobres, aqueles que têm uma inserção ocupacional mais precária, mais flexível, menos contributiva ao longo da vida, um afastamento e talvez um impedimento estrutural de acesso à Previdência. O Ministério Público hoje no país tem uma média de aposentadoria de R$ 18 mil. O Judiciário tem uma média de aposentadoria de R$ 27 mil. E os servidores públicos do Legislativo Federal, R$ 28 mil. Militares, R$ 13 mil. Enquanto que no Brasil hoje, quem é do Regime Geral da Previdência, a média é de R$ 1.300. Para Remígio Todeschini, ex-diretor da Previdência do governo Lula, a reforma é necessária para equilibrar as contas públicas, mas deve servir também para reduzir as desigualdades. Fazem o desencargo dessa questão previdenciária para o grande capital e cortam os benefícios das pessoas mais pobres, populações rurais, os trabalhadores que têm dificuldade daquelas profissões menos qualificadas, que não conseguem chegar a ter o registro oficial de 30 a 35 anos. Já o diretor técnico do UDIESE, Clemente Ganslúcio, discorda do déficit da Previdência como justificativa para a reforma. Para ele, a forma de cálculo precisa ser revista. Juntar todas as despesas e juntar só parte das receitas vai dar déficit. Quem é responsável por financiar os militares é o orçamento da União. Então, se os militares têm 10 de Previdência, a União precisa colocar 10. Tem que entrar 10 de despesas e 10 de receitas. Para cada uma delas, para ver se de fato há déficit ou superávit. Além disso, é importante considerar que a Previdência faz parte da seguridade. E a Constituição de 88 considerou para a Seguridade Social as contribuições patronais, as contribuições dos trabalhadores e outras fontes de financiamento que, somados, devem financiar Previdência, Assistência e Saúde. Ficou bem claro o quanto que carece de mobilização da sociedade para barrar essa reforma da Previdência. Exatamente. Se a cada um de nós não entendermos que não há déficit nenhum na Previdência Social, que o que acontece é desvio da verba que deveria ir para a Previdência, sendo aplicado em outras áreas, que, na realidade, o governo deveria cobrar dos grandes devedores que não cobram. Mas tudo isso a gente tem que entender para poder participar de cada ato que vier a acontecer para tentar evitar a reforma da Previdência do jeito que eles querem. Pode ser que tenha que haver algum ajuste? Sim. Agora, não do jeito que eles estão querendo fazer com que todos nós, trabalhadores, é que paguemos a conta e carreguemos a dívida desse país nas costas. Então, fiquem ligados e até o próximo programa, se Deus quiser. É verdade. Até o próximo programa. Fiquem na paz. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar Porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão e só pensa em produção E não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente, com isso não está contente Pois quer tudo diferente E por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Defendendo o quinto